As viaturas que seriam destinadas para a PM do 12º Comando Regional foram apresentadas na manhã dessa quarta-feira em frente ao Batalhão da PM. Ao todo, são cinco viaturas, uma para cada município, sendo Pontes de Lacerda, Comodoro, Vila Bela, Jauru e Conquista do Oeste. Com essas viaturas 4x4, a PM poderá ter acesso às áreas de difícil traficabilidade. Em entrevista à coletiva, o Tenente Coronel Sandro Barbosa destaca o apoio que o 12º Comando Regional tem recebido por parte do Comando Geral da PM. Nós temos hoje essas cinco viaturas que vão ser destinadas para, uma vai ficar aqui em Pontes de Lacerda, uma vai para Comodoro, nós temos uma viatura para ir para Jauru, outra vai para Conquista do Oeste e a cidade de Vila Bela. Serão as cidades que serão, nesse momento, contempladas com viaturas novas. Dentro da área, nós vamos fazer um remanejamento, que nós já temos algumas, 4x4, de modo que em todo o 12º Comando Regional, nós teremos uma viatura 4x4 para atender as demandas, uma vez que nós temos ainda, dentro da cidade, várias rodovias vicinais que não são asfaltadas. E esse tipo de viatura que nós estamos fazendo a distribuição agora é a condução perfeita para o policiamento, especialmente para o policiamento rural. Agora, Coronel, o tempo que o senhor está aqui, o senhor recebeu inúmeros incentivos por parte do Comando, por parte do governo, recebendo viaturas e também armamento. Queremos fazer esse agradecimento. Agradecer ao Coronel Maurício, que tem trabalhado bastante nos bastidores. O Comando Geral da PM, de uma maneira geral, tem sido bastante solidário ao 12º Comando. Nós estamos recebendo, hoje, essas viaturas aqui. A gente tem que fazer um agradecimento especial ao deputado Moreto, que batalhou e brigou para que essas viaturas chegassem para nós. Mas o Comando Geral também já nos deu seis viaturas baixas. Nós recebemos dois fuzis 556, três fuzis 762. Todas as nossas reivindicações foram atendidas, se não da forma que nós queríamos, mas pelo menos da forma que pôde. Recebemos quatro policiais militares do último curso de formação. Também nós contamos com a ajuda do Legislativo, que o deputado Moreto também, na época, que encampou a briga e nós conseguimos, teve comando grande, que não conseguiu levar nenhum policial. Nós conseguimos quatro. E hoje está aí as cinco viaturas, que vão cobrir, praticamente, com essa remessa de viaturas, nós vamos cobrir 100% do território do 12º CR. Nós ficamos muito felizes. Os policiais ficam com bastante tranquilidade, preparados agora para trabalhar em qualquer terreno, em qualquer ambiente. A sociedade agradece e a Polícia Militar, aqui em nome do 12º Comando Regional, gostaria de agradecer tanto ao Comando Geral, que tem nos proporcionado as ferramentas para trabalho, como ao deputado Moreto, que sempre está conosco, nos ajudando de alguma forma. O deputado Valmir Moreto também esteve presente na solenidade de entrega das viaturas e ressalta a importância deste investimento na segurança da região. Polícia Militar, desde o ano passado, a gente tem já adquirido alguns veículos, né, que nem Nova Lacerda, Campos de Julho, São Domingo. Alguns municípios aqui mesmo, Pontos Lacerda, já tinham sido contemplados com alguns veículos. E nós, agora, neste momento, nós destinamos uma emenda de R$ 500 mil, para a compra desses veículos aqui, para ajudar o governador Mauro Mendes, nosso secretário Alexandre Gustamante, que tem um olhado diferente para essa região. Além dessas cinco viaturas que estão aqui, que vão contemplar, Vila Bela, Comodoro, Jauru, Pontos Lacerda, nós temos mais uma em Cáceres também, que a gente trabalhou para que ficasse em Cáceres, e tem mais cinco no Pôr Despedião, que também é do Gefrão, o Tenente Coronel Fábio, que está no comando, também solicitou. Então, a gente tem feito um trabalho grande. O deputado ainda destaca que espera uma mudança na legislação, para que o trabalho da polícia possa ter um melhor respaldo. Olha, o que nós esperamos perto da polícia, eu falo muito, a polícia tem trabalhado muito, mas tem muitas coisas na legislação também. Os policiais trabalham, fazem a captação e tem muito furo ainda na legislação. Eu acho que o governo federal, a legislação federal, precisava trabalhar uma legislação para dar mais segurança a essas ocorrências que busca, e daqui a pouquinho, às vezes, o policial chega até, faz a ocorrência, o bandígoto sai primeiro do bilhetinho de ocorrência do que o próprio policial que o levou. Então, acho que isso precisa ser consertado, que a polícia tenha trabalhado, mas às vezes tenha faltado respaldo na questão jurídica. E eu acho que isso aí, precisamos melhorar essa legislação. Acho que isso contribuiria muito com o trabalho da polícia também, além de camo CR, viatura, armamento, condições de trabalho, é importante, mas precisa ter uma segurança jurídica mais expressiva para melhorar também e motivar mais o próprio policial a fazer a ocorrência e fazer a defragação.